Na Independente, Esportes em Desfile. Como é que tá, gurizada? Tudo bem. Tô bem, e o senhor? Tudo certinho. Aliás, depois que Esportes em Desfile passou a ser transmitido pela TV Informativa, o senhor deu um trato no seu cabelo. Um trato, é. É, o senhor tá cuidando mais do seu cabelo. Tá um guri mais... Tá penteando mais direitinho e tal. Exemplo do Jaci Preto. Aliás, o Jaci Preto tem um penteado... Esse penteado é desde a década de 80, né? Tá cuidado desse cabelo aqui. Não posso falar o mesmo, né? O meu tá caindo, né? É uma questão de estilo, né? É um baita estilo, né? É um estilo. Não posso falar o mesmo. Eu tenho inveja de vocês, né? E tu, como sabia que nós íamos começar a aparecer na TV, fez regime. Olha aqui, ó. Já foi divulgado o... Aliás, já foi divulgada a seleção das rádios que elegeram os melhores do Campeonato Gaúcho. Não, essa seleção aí... Não, essa é da federação. Essa é da federação. Mas a das rádios... Eu vou tentar me recordar aqui. As rádios elegeram Paulo Sérgio. Lateral do... O Raulen... O Paulo Sérgio do Caxias. O Índio, o Erley e o Fabinho. Isso. Fernando, Sandro Silva, Dátulo e Oscar. Klebre Gladiador e Damião. Três mudanças em relação à da federação, então. Isso. A da federação é a seguinte. Paulo Sérgio do Caxias, Raulen do Veranópolis, Índio do Inter, Lacerda do Caxias e Fabinho do Caxias. Só o Erley do Grêmio que entra no lugar do Lacerda das rádios. Isso. Sandro Silva, do Inter, Fernando do Grêmio, Dátulo do Internacional e Eduardinho do Veranópolis. Oscar no lugar do Eduardinho. Isso aí. No ataque, uma mudança também. E no ataque, Vanderlei do Caxias, saiu Kleber, né? E Damião do Internacional. A seleção usou um expediente um pouco diferente do que é o regulamento da seleção escolhida pelos cronistas. O número mínimo de jogos é oito. Se alguém jogou oito partidas e teve média excelente nesses oito jogos, ele pode, ele não precisa jogar as outras partidas, porque ele tem o número mínimo. E a federação usou quase todos os jogos, os jogadores que tiveram sequência em todos os jogos. Por isso é que o Erley e o Oscar estão fora da seleção da federação. Porque o Erley e o Oscar fizeram praticamente o número mínimo de jogos da competição. E a seleção da federação gaúcha, a votação foi feita através do site e basta você ter a inscrição na SEG, que é a Associação dos Cronistas do Estado do Rio Grande do Sul. E a grande maioria dos votantes não participou da cobertura do campeonato. Olha só. Claro, porque tu tem lá a SEG e tu vai transmitir uma partida ou nenhuma partida do campeonato gaúcho, tu tem direito à votação. Tu foi convidado a votar? Não, qualquer um poderia votar. E tem gente o seguinte... É só entrar no site e votar, né? E tem o seguinte... Eu não votei pelo site. E tem gente que tem a SEG só para ver a dupla Grenal. Então foi lá no jogo da dupla Grenal contra o time lá do município dele, ou foi ver um Grenal, foi ver a decisão e ali acabou votando. Para explicar para os ouvintes, a SEG é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. E aí quem tem essa filiação pode entrar em todos os estádios, em todas as praças esportivas do Estado do Rio Grande do Sul. Desde que esteja credenciado para aquela partida. Para aquela partida. Porque senão não entra, né? Ainda na seleção da Federação Gaúcha, o Paulo Porto foi eleito o melhor treinador. Na seleção das rádios, na qual nós participamos, o Dorival Júnior foi eleito o melhor treinador. Deixa eu ver quem foi o árbitro aqui. O Márcio Chagas. O Márcio Chagas também. Da Federação. E das rádios. E das rádios. E das rádios. Aliás, Márcio Chagas, 2008, 2010, 2011 e 2012, o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. O Colorado Dátolo foi eleito o craque do Campeonato Gaúcho. O Granat Wangler, ele recebeu o troféu revelação da competição. O Oswaldo Voges, ele levou o prêmio de melhor dirigente aí. Presidente do Caxias. Isso. Ele levou aí o prêmio de melhor dirigente da competição. Por mais que tenhamos discordância aí com A ou B, acho que as duas seleções são boas. Isso é normal, né? Eu acho que quem não há discordância é quando tu não escolhe ninguém. Eu acho que isso é um ponto de vista. De repente, os jogadores foram num jogo importante, no outro nem tanto. Mas eu acho que no contexto, naquilo que tu conta, que é o geral, eu acho que ficou bom as duas. Ficou de bom tamanho as duas. Pelo primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Fabinho do Caxias, lateral esquerdo, pelo que ele fez no primeiro turno, pode jogar num time maior que o Caxias. Pelo primeiro tempo, estou dizendo partidas que eu fiz a cobertura ou assisti. Pelo primeiro tempo da decisão, o Wangler, camisa 10 do Caxias, também tem potencial para vestir a camisa de um time maior que o Caxias. É, agora tem o seguinte, se fosse só pelo segundo turno, nenhum jogador do Caxias estaria na seleção. Não, nem estaria na seleção. Seu Paulo Sérgio, de repente. É mais um jogador, porque o segundo turno do Caxias foi horrível. Eu achei que o Michel, o lateral direito do Caxias, o Internacional, não tem nenhum reserva igual a ele. Bom jogador. Achei bom jogador. Achei que é um cara que não se assusta. E olha que o Inter joga, basicamente, pelo lado esquerdo de ataque. E estava lá o Michel marcando, atacando, fez gol, apareceu na decisão até marcando gol. Achei que é um jogador que pode ser melhor aproveitado. E olha que o problema na lateral direita não é uma exclusividade do Inter, né? Mas o Grêmio contratou, né? Contratou o Tony agora. Tony. Fez 10 gols pelo Juventus na A3 do Campeonato Paulista. Isso. O Rondinelli, se estiver no BID... Já viajou, vai viajar, né? O jogador pode aparecer no banco de reservas na partida da próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. É, o que está me deixando, de repente, assim, aquela velha pergunta de sempre, né? Eu não sei se... Vamos deixar aqui a coisa um pouco meio... Não dá para comparar uma coisa com a outra. O cidadão joga salão na terça, joga mini-futebol na quarta, vai para a balada na quinta, joga mini-futebol sábado, joga amador no domingo... Não vejo tanta lesão como dá para um jogador de futebol profissional. Desconforto muscular, saudade... Os jogadores se machucam dormindo, rapaz. O Grêmio tem dois preparadores físicos e... Sempre tem um jogador com problema muscular. Sempre tem. Ou é excesso de trabalho, de carga. Ou então tem dois preparadores físicos, um é para o turno da manhã e outro para o turno da tarde. Tem que contratar um preparador físico para o turno da noite. Pergunta que eu faço. O cronograma dos dois preparadores é o mesmo? Ah, pois é. Eu não sei como é que funciona isso, mas... O do Paixão e do Mello é o mesmo cronograma? Olha, eu acho que são duas escolas diferentes. O Mello é mais a escola carioca, né? E o Paixão da escola gaúcha. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que não é nenhuma questão de... Eu acho que tem que ter um planejamento. Nós vamos fazer esse tipo de atividade. É tantos minutos, é isso. É aquilo. Porque se não for assim, o que estão fazendo os dois lá? Se eles não têm o mesmo... Maneira de trabalhar, o que estão fazendo lá? O Bertoglio está lesionado, o jogador fica um mês fora dele. E vou dizer mais, hein? Ele vai ficar um mês parado agora, mas... Daí ele vai precisar mais uns 15 dias para botar condicionamento nele. Aquela coisa. Tu terminou o contrato dele. É que tem um detalhe. Tem um detalhe. É uma situação que a gente discutiu aqui no Lajadense. Quando os jogadores foram fazer um exame, que me foge o nome agora. Um exame de desgaste físico. PH alguma coisa, nesse sentido. E os jogadores do Lajadense ficaram de fora numa partida decisiva. Me parece que foi contra o Novo Hamburgo. Me ajuda, Jaci. Foi isso? É. O jogo, na verdade, não era decisiva. O Lajadense estava classificado. É, estava classificado, mas poderia mudar um pouquinho a classificação. E o Lajadense poupou esses jogadores porque estavam estourando aí. Os jogadores estavam para estourar na questão física, no desgaste. Aí a minha pergunta. Será que no Grêmio não tem isso? Será que o Grêmio está colocando os jogadores para trabalhar no limite? No esgotamento? Porque nós sabemos que muitos jogam infiltrados, muitos jogam lesionados, muitos jogam numa situação que não estão no melhor do seu momento físico. Essa é a minha grande pergunta. O que está acontecendo com os jogadores do Grêmio? O Bertoglio estava praticamente um ano parado, né? Não dá para esquecer disso. E lesão de joelho, né? Tudo bem. E aí eu te diria o seguinte, né? Justamente por isso o empréstimo foi um pouco menor, né? E o Grêmio acho que não vai comprar o jogador. Eu te diria o seguinte, olha, esse dinheiro aí eu acho que tem coisa melhor para investir. Acho que o Grêmio não compra o Bertoglio. Acho que tem coisa melhor para investir. Até porque agora com a vinda do Rondinelli, que fica ali também pelo meio, sei lá, coisa parecida, eu acho que esse dinheiro dá para investir onde o Grêmio tem carências. O Grêmio tem carências no setor defensivo e não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Lá no miolo da área, para jogar o Campeonato Brasileiro com os zagueiros que o Grêmio tem, é carente, Moisés. É carente. Eu acho que o Erle está dando conta do recado. Gilberto Silva no Campeonato Longo eu acho que é um problema. O Erle volta. Volta logo. Aí tem o Naldo, daí tem o Simon, que o Grêmio ocupa ele só no desespero. O Wilson está mais no chinelo do que na chuteira. O Grolli, não sei, sumiu, não sei qual é a atividade que ele está fazendo, se ele voltou para a profissão antiga. Está trabalhando em separado. Hoje eu até assisti imagens do coletivo, ele estava atuando, no coletivo ele estava trabalhando. Mas é um jogador que tem uma carência técnica muito grande. Ele começou bem porque tinha uma posição física muito forte e chamou atenção por isso, pela marcação. Ele chamou atenção porque o Grêmio não tinha ninguém. É. Aí quando ele começou a ter que decidir alguma coisa, aí foi visto que faltava alguma Eu estou para dizer que ele treinou nas férias enquanto os outros descansaram, daí ele voltou melhor fisicamente. De repente foi isso. E esse Naldo aí também, eu não sei, amanhã eu vou ter que chegar aqui e dizer, olha, o Naldo é um excelente jogador de futebol. Amanhã. Agora, hoje, hoje eu não tenho dúvidas. Ele não, ele tem dificuldade para pegar time do interior do futebol gaúcho. O Naldo. Falou em treinar separado. Quem está treinando separado no Internacional vai começar a treinar separado é o Jajá, né? Que punição, hein? Será que ele vai continuar ganhando o salário dele? Mas o Jô passou por isso. Treinou em separado também, naquela pendenga das festas na casa dele, que a vizinhança chamou a polícia, que deu aquele rolo todo. Ele foi também treinar no CT do Internacional. Depois ele foi reintegrado ao grupo. Vai ter uma multa aí no salário e depois ele volta para o grupo. O que chama a atenção, Jacir, numa declaração do Dorival Júnior, é a seguinte. Líderes da equipe exigiram uma punição para os dois jogadores. Líderes da equipe exigiram uma punição para os dois jogadores. Quem são esses líderes? E se esses líderes são exemplos? Se eles vão para a noite também ou não? Porque se são os líderes que eu estou imaginando, eles constantemente estão fazendo festa. Inclusive por aqui, por Lajato. Não, tudo bem, mas é que... Então é um negócio meio estranho. Mas existe uma questão seguinte, o Rodrigo, vamos dar os nomes. Vamos dar os nomes, por exemplo, desses líderes. O presidente do Internacional, no programa de domingo, depois do Grenal, disse o seguinte, da decisão contra o Caxias, disse o seguinte. Que a importância... Você está um líder, o Bolívar. A importância do Bolívar no vestiário, ela é indispensável. Palavras do primeiro mandatário. Então, o Bolívar não tem a condição de ser titular do time do Internacional, mas tem a condição de mexer com a moçada no vestiário para ir para o jogo. Coisa que o Lajadense não teve no Campeonato Gaúcho. O líder. Porque o líder não é o Jesus Cristo. Aquele que vai todo dia na igreja, depois vai dormir cedinho. Não. O líder é aquele que quando pega, olha no olho e de repente faz o cara andar. Isso é líder. Não é uma questão de andar certinho, coisa parecida. O índio era um que andava na gandaia, andou inclusive enrolado com o Leandro. O índio é indiscutível hoje como titular do Internacional. É indiscutível. Agora, se ele vai para a noite ou não vai, não tem nenhum atacante se criando em cima do índio. Uma outra jogada, tudo bem. Mas o cara está lá. Cada vez é uma faixa diferente. Cada vez é isso que é aquilo. Então, tem essa questão dessas lideranças. Agora, eu te diria o seguinte. O problema não é tu vir para... A tua folga é uma coisa. Agora, na hora que tu tem que estar lá com o grupo, tu ir para a gandaia, aí é outra história. Aí tu abandonou o barco. É uma situação diferente. Os caras lá no meio do mar, eles não iam pular dentro d'água. Agora, lá no Rio de Janeiro, quando o time perdeu os dois, abandonaram o navio. É uma situação diferente, mas isso mostra que o Internacional tem um grupinho fechado e que para ti entrar nesse grupinho não é fácil. Mas isso já existe desde o tempo do Yarn, do Fernandão, do Klemmer. E vou dizer mais, e se não tiver grupinho fechado, não anda. Daqui a pouco, Jacir, não anda. Daqui a pouco, daí o pessoal pergunta, por que o Gilberto não se cria? Daqui a pouco o Gilberto é um cara canhato que fica lá no canto e não entrou no grupinho. Ah, por que fulano de tal não se cria? Ah, daqui a pouco o grupinho não aceitou. E aí? Então, às vezes se cria, mas dependendo de quem são os líderes, também tem que começar a questionar. Eu acho que o... O jogador que tem foco não vai dar bola para a panelinha. Esse é o primeiro ponto. Tu pode não ter a chance de jogar, mas quando tu entrar no jogo, tu apresenta a tua qualidade. Não é porque os caras não me recebem bem que...